A vitória na batalha continua. Pela sétima semana seguida, o novo livro do Padre Reginaldo Manzotti está em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do país. Batalha espiritual entre anjos e demônios. Mais do que um livro, uma oportunidade de vencer o mal com as armas de Jesus. Disponível nas livrarias do Brasil. A vitória do Brasil.